Os concorrentes da Nissan são gigantes. E lá de cima, enxergam as pessoas como formiguinhas. Aí, quando fazem um carro... Formiguinhas! ...fazem com espaço para uma família de formiguinhas. Ué, cadê a vovô? Vai ver! Sai daqui, ordinário! Só a linha Nissan Livina tem espaço para até sete pessoas. Compare! A Nissan tem um jeito inovador de pensar o espaço. Pense num Nissan!